Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós-namor, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, oh mozão, oh mozão Dá a mão pra mim Obrigado.